Música Voltamos aqui da avenida Carlos Correia Borges, onde eu não tenho uma notícia muito agradável para dar para vocês aí de casa que acompanham Vida Animal na TV Gente, a Mel, ela deu entrada aqui na clínica veterinária no dia 7 de maio com problemas de saúde e eu estou aqui na minha mão é difícil de dizer, viu? o seu atestado de óbito ela veio a falecer no dia 9 de maio dessa semana que passou aqui na clínica veterinária infelizmente a gente lutou, a gente conseguiu salvar ela daqueles maus tratos ela foi lá para a SPAM, mas ela teve um problema sério de saúde veio ser internada, a gente ficou na torcida ali rezando, orando para que ela se recuperasse mas infelizmente não foi isso que aconteceu vamos estar conversando com a doutora, a Ivone Milani que acompanhou o estado da Mel enquanto ela estava internada para saber realmente quais foram as consequências, o que aconteceu com a Mel vamos lá conversar com a doutora Ivone Bom dia, doutora Bom dia Doutora, vocês receberam a Mel no dia 7 de maio aqui na clínica e consta aqui no atestado que ela deu entrada com paralisia múltipla de membros o que significaria isso? Seria a tetraplegia, que seria a parada dos membros não tem nenhum movimento, tanto de membros posteriores quanto anteriores Você pode falar um pouco para o pessoal de casa, o estado dela, como que foi esse tempo de internação dela o que aconteceu com a Mel? Bom, ela chegou em um estado muito ruim, um estado nutricional uma hipotermia, que seria uma temperatura bem baixa sem movimentação nenhuma, como a gente já disse, dos membros dificuldade em respirar também, devido a paralisia que também dá paralisia de músculos respiratórios e como assim, ela teve um histórico anterior de trauma ela teve um trauma, pelo que consta na anamnese um trauma na cabeça, por maus tratos então isso pode ter sido causado por isso Então a gente pode dizer que pode ter acontecido que tudo isso que aconteceu com a Mel pode ter sido daquele caso, da enxadada que ela levou é uma hipótese, né? Sim, uma hipótese, uma hipótese assim, ela vem de um trauma, vem de um estresse, né, ela estava se recuperando agora não totalmente, alguns animais tem esse tipo de uma patologia que dá uma alteração neurológica depois de um trauma e que dá paralisia então a hipótese de tudo isso ter causado por esse trauma, né, por essa agressão física está em pé, né? pode ter sido, tudo isso pode ter sido causado por isso A doutora Mel não se encontra mais aqui na clínica veterinária, né? Não, ela veio a óbito dia 9 e foi encaminhada para a cremação É bom deixar, relembrar o pessoal de casa que perderam o seu animal de estimação, como a gente perdeu a Mel que muitas vezes as pessoas enterram os animais no fundo de casa ou jogam em datas vazias e algum desses animais morre com algumas doenças, como sinomose, que são contagiosas o que você pode dizer para o pessoal de casa que faz esses atos, que toma essa atitude? Isso não é correto o ideal seria procurar o seu veterinário, o seu veterinário de confiança, né, a clínica onde ele sempre levou e encaminhar o animal para que seja encaminhado para a cremação Então, pessoal, você que perdeu o seu animal de estimação e não sabe o que fazer com ele procura um veterinário, procura uma clínica veterinária que eles vão saber onde fazer, onde o rumo a ser seguido para levar o seu animal de estimação Obrigado, doutora Obrigada a vocês Mas agora vamos ficar com umas imagens que a nossa produção preparou em homenagem Amém 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 Obrigado.